Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô aqui hoje com o Fliperama Multijogos e Controle Arcade do Luciano Balloni. O Luciano entrou em contato comigo, perguntou se eu fazia para ele o controle, passei para ele um link do Mercado Livre. Qual que é a diferença desse controle aqui para os outros? Esse aqui funciona no Xbox One. Então ele funciona como o Fliperama, como vocês bem sabem, e funciona no Xbox One e no PC. Então como o Windows 10 já é nativo, se você colocar o controle lá, ele já vai reconhecer no Steam automático. Então podendo você jogar Street Fighter V, Mortal Kombat, Injustice, outros jogos aí. E o Fliperama Multijogos, com uma função que vocês já bem conhecem, né? Então tá tudo aqui, todos os emuladores, todas as ROMs possíveis aí funcionando nele aqui. Nós temos aí os clássicos Street Fighter, estão aí. Nós temos na linha do Neo Geo também, que é imprecedível, né? Os King of Fighters estão todos aí, incluindo a versão Plus, né? Do 2002, Magic Plus, 97 Plus também. Então tem tudo isso aí. A facilidade dos jogos, um clique, o jogo abre. Praticamente você nem vê o load, né? O carregamento é bem mais rápido. Bom, aí tá aí a versão, já funcionando. Bom, aqui não é novidade nenhuma. Qual que é o diferencial? Nós vamos mostrar aqui. Colocar dois players. Tá vendo os dois comandos funcionando? O diferencial, como eu disse, ele funciona no Xbox One. Bom, então como eu falei com vocês aqui agora, ó, nós estamos aqui com o controle já ligado no Xbox One. Posição aqui tá me ajudando a jogar, não? Deixa eu trocar de lá. Tá funcionando. Tá funcionando, ó. Bom, eu sei que vocês não vão fazer isso E raramente vão fazer isso aí em sua casa Mas aqui é mostrando um pouco das configurações Que o controle pode fazer Então tá ali, fliperama funcionando Jogando normal E eu ligado no outro aparelho aqui Bom galera, então é isso aí Eu termino por aqui Agradeço ao Luciano pela compra Agradeço também pela paciência dele Que eu precisei de um tempo maior Pra me elaborar, que o dele foi o primeiro pedido Eu tinha feito só no meu protótipo aqui E tá aqui o controle dele funcionando Tanto no Xbox One, no PC E o fliperama funcionando ali Fico por aqui, aquele abraço Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí